Eu quero agradecer a todos os clientes que vieram ver o nosso café da manhã, que é feito para elas. Então, nada seria se elas não estivessem aqui, além dos amigos que já se tornaram. Então, é uma felicidade poder reunir todo mundo que ama o Jacques Janine. Eu não posso falar porque eu trouxe para cá, já vai fazer 30 anos que estamos aqui. Como salão, eu acredito que embelezando as mulheres de Ribeirão, é muito feliz chegar a fazer 30 anos. Então, eu só posso agradecer também a parceria da Lelinha, entendeu? Eu e de outros amigos que a gente tem e falar muito obrigada. Muito obrigada, Ribeirão, por nos acolher tantos anos. Que delícia de dia estar aqui no Jacques Janine com as amigas queridas, Carmen, Estela, que já há muitos e muitos anos frequenta o salão. Além de grandes amigas que se tornaram excelentes profissionais com uma equipe maravilhosa do Jacques Janine. Então, viemos aqui num dia super agradável, para um café da manhã. O Jacques Janine é top! Pessoas excelentes e profissionais de ponta. Amo muito! Que delícia estar nesse café da manhã para celebrar esse ícone da beleza na nossa cidade, que é o Jacques Janine. Bom, a minha história profissional e pessoal se confunde completamente. Essa unidade aqui em Ribeirão Preto tem quase 30 anos. E eu tenho 22 anos de história na televisão. A gente meio que se encontrou nesse caminho e virou essa irmandade absoluta. Eu me entrego completamente nesse lugar. Eu falo que aqui é minha segunda casa, minha filha vem aqui, minhas enteadas, meu marido, todo mundo. Porque não tem como se desconectar. Estar hoje celebrando esse café da manhã, né? Para esses novos ares e para tudo que eles fazem em prol da beleza, em prol do ser humano, em prol desses momentos que a gente passa aqui. Porque a gente sabe que estar aqui é como uma terapia mesmo, para toda a família, né? Eu adoro. Vida longa ao Jacques Janine. Que bom poder estar aqui celebrando. Carmen, Estela, Flamina e toda a família. Um grande beijo para vocês. É muito bom estar aqui sempre, em todos os momentos, celebrando a vida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.